Como produzir o seu vídeo para o Salão URGS 2020? Nesse vídeo, vou falar especificamente sobre como podemos produzir nossos vídeos para o Salão URGS, em computadores, com softwares abertos e gratuitos de forma simples. Esse ano, o Salão URGS foi adaptado às circunstâncias de afastamento social controlado devido à pandemia. E para participar, precisaremos, na inscrição, enviar um link de um vídeo no YouTube sobre o projeto. Nesse vídeo, eu trago um modelo bem simples e eficiente de como produzir um vídeo apresentando o seu projeto. São dicas técnicas, mas também de conteúdo. Em primeiro lugar, escreva um texto contando a história do seu projeto. Use o resumo como a estrutura dessa história. Mas lembre-se de evitar jargões, porque nem todas as pessoas estarão familiarizadas com termos específicos. E que a ideia é compartilhar o que vocês fazem ou fizeram com o mundo e com as pessoas. Então, sejam objetivos nesse sentido. Inclua nesse texto questões como Como o projeto de vocês contribui com o mundo e com a sociedade? Qual a importância desse trabalho? Quais os problemas ou hipóteses que vocês identificaram? E quais as soluções ou caminhos possíveis propostos? Como as pessoas podem participar ou contribuir? E como elas podem encontrar mais informações sobre o projeto de vocês? Mas na prática, como podemos produzir esse vídeo de casa, com os nossos computadores e com softwares gratuitos? Se vocês estivessem apresentando o projeto no Salão URGS presencialmente, vocês teriam um tempo máximo para essa apresentação. Da mesma forma, vocês têm um limite de até 5 minutos de duração para o vídeo, conforme o regulamento do Salão URGS deste ano. A linguagem audiovisual é um processo criativo de infinitas possibilidades. Porém, para desenvolvermos um modelo simples, utilizaremos essa premissa de simular uma apresentação presencial semelhante a que vocês fariam normalmente. Ou seja, vocês falando sobre o projeto, pelo menos um integrante da equipe. E ilustrando essa fala com imagens, sejam elas vídeos, fotos ou slides. Neste exemplo, utilizaremos um computador, uma webcam e o software OBS Studio e OpenShot Video Editor, ambos abertos e gratuitos. Com o texto pronto, leiam e estudem esse texto e exercitem a apresentação de vocês. Um bom exercício é simular essa apresentação, em frente a um espelho ou para amigos, analisando o que funciona e o que vocês podem melhorar. Se quiserem, gravem esse exercício e analisem com calma esse vídeo. Isso pode contribuir bastante para a desenvoltura na gravação do vídeo e também em futuras apresentações presenciais que vocês possam fazer. Quando vocês se sentirem prontos para gravar o que será utilizado no vídeo da inscrição, faremos o seguinte. Instalaremos o OBS no computador. Nesse QR Code aqui, que aparece na tela agora, vocês encontrarão um passo a passo para isso, caso seja necessário. Com o OBS instalado e aberto, adicionaremos uma fonte de dispositivo de captura de vídeo, onde vocês poderão gravar o vídeo através de uma webcam. Caso vocês queiram gravar esse vídeo em um celular ou tablet, vocês poderão pular essa parte e utilizar somente o OpenShot para a edição do vídeo. No OBS, além da webcam, vocês precisarão adicionar uma fonte de captura de entrada de áudio, onde vocês gravarão o som. Especialmente no caso de webcams que não tem microfone embutido. Nesse QR Code que aparece na tela, vocês encontrarão, se quiserem, uma videoaula mais completa sobre a utilização do OBS. Com a webcam e o microfone configurados no OBS, vocês só precisarão configurar a pasta onde será armazenada essa gravação. E selecionar Iniciar gravação. Iniciar da gravação, lembre-se de ser objetivos e de se comunicar de forma que qualquer pessoa possa entender o que vocês estão falando. Com essa gravação pronta, que será a base do vídeo de vocês para o Salão URGS, abram o OpenShot, localizem e importem essas imagens dentro do programa. E também as imagens que vocês utilizarão para ilustrar o trabalho, conforme a explicação de vocês na edição do vídeo. Insiram essas imagens de acordo com a fala de vocês, de forma que valorizem a apresentação. Organizem e reorganizem a ordem desses elementos, dando sentido à narrativa. Antes de concluir a edição e exportar o vídeo, finalizar o vídeo, lembre-se de colocar um texto no início, contendo as exigências de cada salão. Como por exemplo, a área de conhecimento, o título do trabalho, os autores, co-autores, orientador e etc. No final, sempre é bom acreditar a produção do vídeo e do trabalho. Quem colaborou ou apareceu de alguma forma no vídeo e etc. Com tudo isso pronto, é só exportar o vídeo, conferir e depois fazer o upload para o seu canal no YouTube. Nesse QR Code, vocês encontram mais informações de como fazer isso. É isso aí pessoal, boa sorte e bom trabalho!